7 de janeiro 2017, estou aqui no cemitério do Baixão da Lagoa. Estou aqui com o primo Eduardo, filho da prima Sônia, do primo Antônio, aqui nesse cemitério no estado do Maranhão, município São Domingos, foram sepultados vários familiares, entre eles a prima Elvira, que é a irmã do meu avô José Ursulino, ela casada com o primo Amâncio. O Amâncio era filho de Azarias, e a Elvira, firma de filha de Ursulino, com dois primos. Os pais deles eram irmãos, o pai da Elvira é meu bisavô Ursulino, e o pai do primo Amâncio é irmão do Ursulino, o tio, o nome dele é tio Azarias. A mãe da tia Elvira, a mãe da tia Elvira, é minha bisavó, o nome dela é Joana, e o nome da esposa de Azarias, pais de Amâncio, é Arlinda. Arlinda é irmã de Joana, portanto, duas irmãs, casadas com dois irmãos. Arlinda e Joana são irmãs, casadas com Azarias e Ursulino, que são irmãos. Amâncio e Amâncio é filho de Azarias, e Arlinda e Elvira é filha de Ursulino, são primos. Então, Elvira e Amâncio estão sepultados aqui, cemitério do Baixão da Lagoa, município de São Domingos, estado do Maranhão. E hoje é 7 de janeiro de 2020, estou fazendo esse registro aqui. Esse é o túmulo do primo Amâncio, deduzo eu, pode ser o da prima, da tia Elvira. Eu falei primo, mas a partir do momento que o Amâncio casou com a Elvira, aí considero tio, tio Amâncio. Então, ou é do tio Amâncio ou é da tia Elvira. Mais tarde, eu vou confirmar, coloco aqui na descrição, esse túmulo, túmulo do tio Amâncio ou da tia Elvira. aqui, ou é o túmulo da tia Elvira, ou é o túmulo do tio Amâncio. Então, fica assim, um ou outro, ou aqui está o tio Amâncio ou está a tia Elvira. Essa, um é maior e o outro é menor. Aqui, essas duas cruzes, aqui é do primo Manuel, está encostado aqui do túmulo. A outra cruz, à esquerda, é da prima Isaura. Isaura Vieira dos Santos e Manuel Vieira da Silva. Estão sepultados aqui nesses dois, onde tem essas duas cruzes. Aqui é a foto dos quatro locais de sepultamento, sendo que dois tem túmulo, e dois não tem túmulo. Só cruzes. A Isaura do Manuel. Olha aqui, ó. Esse túmulo aqui, é um, onde está sepultado o tio Amâncio ou a tia Elvira. E esse túmulo menor aqui, também, ou está sepultado o tio Amâncio ou a tia Elvira. É, fazendo esse registro aqui, 7 de janeiro 2020. Cemitério, Paixão da Lagoa, São Domingos. Me chamou a atenção esse túmulo, Maria Zarias da Silva. Porém, ela é nova ainda, para ser da família, mas, vou procurar saber. Bom, aqui, estou na entrada do cemitério, né. Um cemitério, que é um cemitério pequeno. Tem bastante espaço aí, né, mas, interessante gente aqui da região, foi sepultada, aqui nesse cemitério. Assim como, vários familiares. Baixão da Lagoa, município de São Domingos, Estado do Maranhão. Mais para o sul do Estado do Maranhão. Sudeste, né. Sudeste do Estado do Maranhão. Aqui, ó. Lugar que venta muito pouco. Nessa época do ano, chove legal, hein. Aqui, ó. É um túmulo antigo. Morador aqui da região, faleceu, foi sepultado aqui. Aqui é o cemitério de Baixão da Lagoa. Se quiser. Aqui é o muro do cemitério, né. Entendeu? Cemitério Jardim da Esperança. Esperar o que depois de morto, né. Eu não acredito. Era o que? Morreu, já era, viu. Aqui, ó. Estive aqui em São Domingos, no bairro Baixão da Lagoa. Visitar, conhecer o lugar quando foram sepultados alguns familiares. Quem sabe eu não vou dizer que eu venho porque o meu interesse é doar meu corpo para a escola, para que sirva de material para estudo. Mas, com certeza, vários familiares ainda virão de ter como endereço esse território aqui. Ninguém escapa, isso todo mundo tem certeza. Então, com o devido respeito, eu me despeço de todos. Espero que seja acolhido pelo sagrado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.